e o lindo caralho mano esse jogo aqui tá tá uma porra mano porra toda hora vou ter que descer isso aqui manda escorrega aí isso é mais fácil também te amo cara também te amo cara nossa aqui tá uma porra mano tá uma porra olha lá 11 minutos vai vai ter que dar tempo rapaz é para mostrar bem não caralho mano pariu mano